Esses programas setoriais é um conjunto de ações voltada para atender proprietários de pequenos negócios dos quatro setores, do agro, do comércio, serviço e indústria. O objetivo desse programa é melhorar o faturamento das empresas, como também a redução de custo, através de ações de gestão de pessoas, gestão estratégica de vendas, planejamento estratégico e gestão financeira. Os programas têm em média 10 ações, entre atividades individuais e coletivas, as quais têm duração de três a quatro meses. Os pilares que nós trabalhamos dentro dos programas de comércio varejista são os de gestão financeira, então melhoria dos controles financeiros dos empreendimentos e também o aumento de vendas. Que são os quesitos-chave para um melhor gerenciamento de qualquer empreendimento. Os segmentos são definidos de acordo com a densidade empresarial da região. Os mais expressivos são elencados para trabalhar no ano subsequente do nosso planejamento. Eu participei do programa de moda. Um programa feito pelo SEBRAE, com muita capacidade, com muita dedicação do SEBRAE, com profissionais excelentes, do qual passou para nós uma visão geral do que é trabalhar nessa área, de como proceder, desde a parte de estoque, funcionários, gerência financeira. Então, nos dê uma visão ampla, com muito conhecimento e com muita atenção. Eles focam exatamente naquilo que você precisa, te auxiliando, orientando, para que você consiga compreender, mudar o seu comportamento e você tenha um desenvolvimento melhor dentro da sua empresa. SEBRAE São Paulo atua com quatro cadeias que são prioritárias no agronegócio. São elas pecuária de leite, cafeicultura, fruticultura e olericultura. O principal objetivo dos programas é a adoção de boas práticas de gestão, para que isso reflita no melhor gerenciamento das propriedades rurais e melhor planejamento da produção pecuária e produção agrícola. Participo do projeto SEBRAE Leite. De início, já começamos a diminuir o concentrado para a ZACA, que a gente trabalhava de forma errada. Me ajudou de várias formas, inclusive na redução de custos. Para mim, foi muito bom, está sendo muito bom e eu recomendo. Outros dois pilares que também são trabalhados por meio dos programas de gestão do SEBRAE é a indústria e o serviço. Dentro da indústria, a gente vai atender diversos segmentos, diversas esferas da indústria, como alimentos, têxtil, entre outros. E dentro dos serviços, nós temos programa para profissionais da área da beleza, nós temos também para profissionais liberais, tais como médicos, contadores, contabilistas, com ações específicas. E o que é interessante sempre reforçar, que a nossa equipe de atendimento, os nossos consultores, os nossos analistas, eles sempre vão focar na linguagem daquele público específico. Então, existe esse cuidado, essa cautela por parte do SEBRAE de adaptar o conteúdo para esse público. Eu participo do programa Advogado Empreendedor. Todas as dicas que o SEBRAE deu, eu já estou colocando em prática, usando as planilhas, pensando mesmo na rentabilidade, lucratividade do negócio, de ter essa visão de ter uma empresa, não ser somente o advogado, mas sim você administrar um negócio. Então, está sendo ótimo. Eu participo do programa Indústria de Alimentos. Implementação de planilhas, saber fazer os custos certinhos da mercadoria, para não ter o prejuízo no final. A parte de consultoria ajuda muita gente também. Me ajuda em muita coisa, principalmente na parte financeira. Está sendo bem bacana. Eu faço parte do programa Beleza e Estética. Já mudou a minha mentalidade para o meu negócio. Antes eu apenas trabalhava. Hoje eu trabalho e eu tenho perspectiva para o meu futuro. Então, com esse projeto, ele tem me ajudado muito nisso, a ver o meu negócio diferente. O dono de um pequeno negócio, participando de um programa setorial, ele passa, além de adquirir novos conhecimentos de gestão em todas as áreas da sua empresa, ele também tem um ganho no que se refere a network. Ele passa a fazer parte de uma rede de contatos de pessoas que atuam no mesmo setor, podendo assim trocar boas práticas e, quem sabe, aí conseguir um parceiro estratégico para os seus negócios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.